Lembra de mim Dos beijos que escrevi nos muros agis Os mais bonitos continuam no ar Documentando que alguém foi feliz Lembra de mim Nós dois nas ruas provocando os casais Amando mais do que o amor é capaz Perto daqui há tempos atrás Lembra de mim A gente sempre se casava ao luar Depois jogava os nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer Querer te ver Talvez eu fosse capaz Perto daqui Oh, tarde demais Lembra de mim Senhoras e senhores Com vocês Ivan Lins Lembra de mim A gente sempre se casava ao luar Depois jogava os nossos corpos no mar Tão naufragados e exaustos de amar Lembra de mim Lembra de mim Lembra de mim Se existe um pouco de prazer em sofrer A querer te ver Talvez eu fosse capaz Perto daqui Perto daqui Ah, tarde demais Ah, tarde demais Lembra de mim 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 E vão linho Senhoras e senhores Nada mais Nada menos Ah, 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 ah Ah, ah Ah, 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 ah, ah